Música Senhoras e senhores, as polêmicas fitas VHS do Sonic estão de volta. Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, e se é terror que vocês queriam, é terror que vocês terão hoje. Pelo menos assim eu espero, né? Isso porque, galera, estamos prestes a ver aqui um mod de Friday Night Funkin' relacionada àquelas fitas bizarras lá do Sonic, conhecidas como Needle Mouse VHS. Caso você não tenha visto o meu vídeo a respeito dessas fitas bizarras, eu vou estar deixando o link aqui em cima para que você possa dar uma conferida, até porque o contexto daquela parada é extremamente importante. Será que esse mod será tão criativo e tão assustador quanto aquelas fitas que vimos lá? Bom, só há um jeito de descobrirmos, só que antes disso, galera, eu queria contar uma paradinha bem rápida, só que bem engraçada para vocês. Provavelmente vocês devem estar olhando para mim agora e se perguntando, Nossa, caraca, o que o Gabs fez com ele mesmo? Andou levantando peso, véi? Tá bonito? Tá sarado, véi? Nada disso, senhoras e senhores. Na verdade, o que eu queria mostrar para vocês aqui se trata de uma estampa da minha mais nova coleção aí da minha loja, que você pode acessar, inclusive, aqui embaixo, tanto na descrição quanto no comentário fixado. Só que o que é engraçado? Eu acabei pegando a roupa errada e eu peguei a roupa feminina. Então é por isso que ela tá meio apertada, mas pelo menos dá para vocês ver a estampa. Ó a coisa bonita, ó, cheia dos monstros aí que não vai te deixar dormir à noite, véi. Coisa linda de morrer, véi. E além dessa aqui, galera, também tem outras roupas novas lá com estampas completamente diferentes aí. Eu recomendo, inclusive, que vocês deem uma olhada para ver aí a que vocês mais gostam. E se for de interesse de vocês aí, fiquem à vontade para comprar essas roupas ou peçam de presente para alguém, enfim, que seja. O que importa, galera, é que comprando essas roupas, vocês estarão não só me ajudando financeiramente, como também recebendo aí uma roupa de qualidade linda de morrer, tá ligado? Então fica à vontade aí, pode dar uma conferida que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas enfim, dito isso, senhoras e senhores, vamos partir então para esse mod, porque eu tô muito curioso para ver o que eles aprontaram aqui para a gente hoje, tá ligado? Então já deixem um like nesse vídeo para fortalecer o meu trampo aqui no canal, se inscrevam aqui se vocês não estão inscritos para não perderem nenhuma novidade. São vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, galera, vamos partir então direto para o que interessa. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver, aqui estamos nós na tela de título desse mod, de que de mod não tem nada, né? A tela de título do jogo original, então vamos pular e vamos partir direto para o bagulho, tá? Ok. Isso aqui já está diferente. Isso aqui está diferente. Não falei que está bom. Falei que está diferente. Inclusive, há poucos minutos atrás eu descobri que esse jogo foi deletado da página do Game Banana. Se isso é um bom sinal ou não, não sei. Me digam vocês, tá ligado? Mas, enfim, de qualquer maneira, estamos vendo no background lá, né, o logotipo do Neeromouse, né? Novamente, eu preciso reforçar, se vocês não viram o meu vídeo a respeito disso, vão ver, porque, honestamente, eu acredito que seja a melhor história relacionada a Sonic.ez que eu já vi na internet. Algumas pessoas falaram que não é exatamente o Sonic.ez, que é uma espécie de reinterpretação dele, mas, enfim, não interessa. Tá ligado? O que importa é que o bagulho é bom. Então vai ver, tá? Ok. Já estou desconfortável com essa imagem. Definitivamente já estou desconfortável com essa imagem. Ok. O nome da semana aqui é Não Existe Deus. Somente eu. Obviamente, esse eu seria o próprio Neeromouse e também vulgo Sonic da Deep Web de Chernobyl, que veio na caixa de correio semana passada, às 3 horas da tarde. Tá? Vamos lá, então. Neeromouse, temos as dificuldades bugadas, como sempre, né? Eu vou no Hard, foda-se. Temos três músicas aqui, que é a Bell, e o Can't Run. Bell seria, tipo, Sino, e o Can't Run, que seria Você Não Pode Correr. Eu acho que isso aqui é do mod do Sonic.ez. Pelo menos a segunda. E a terceira é Escape, que eu acho que também é do mod do Sonic.ez. Não tenho certeza, mas, enfim. Vamos ver quem aqui vai ser seu Deus agora, seu pau no cu. Vamos embora. Pau mandado. Oi, boyfriend. Eu quero te mostrar isso. Olha! Oi, boyfriend. Quero te mostrar isso. É um jogo do Sonic. E eu queria tentar com você. Ok, eu... Você joga um tempo e eu vou para o banheiro, ok? Tá, então, um amigo do boyfriend chamou ele para jogar esse jogo enquanto ele vai no banheiro. Isso definitivamente não vai terminar bem. Todo fudido, meu nobre. Se eu visse isso, eu já desligava da mesma hora. Caralho. Porra! Ok. Já com... Mas que caralho é isso? Que porra é... Mano, o bicho tá feio pra caralho? Tá feio de... Ah, é aquela música... Ah, inclusive... Deixa eu falar uma parada. Nossa, que bicho horrível. Eu não tô nem... Ah, eu tô pixelizado. Eu tô dentro do game. Fudeu. Que legal. Fudeu. Obrigado pelo jogo. Odiei. E ali atrás a gente consegue ver o Eggman, né? O Robotnik. O Tails e o Knuckles. Todos felizes. Só que, na verdade, eles estão presos dentro do jogo. Essa música mesmo. Essa música, inclusive, vocês me falaram que... Na verdade, essa foi a primeira música que eu acredito que tenha sido lida ou sintetizada por computadores. E que, apesar de ter sido uma revolução, um marco na época, né? Acabou ficando com o ar bem creepy e depois foi utilizado pra momentos mais de terror. Nossa, parece que eu tô errando a nota da direita. Que coisa porra é essa, mano? E... Acabou virando a música do TikTok que eu falei no vídeo. Essa é a música do TikTok, tá ligado? A cara tá muito... Mano, esse Sonic, ele tá grotesco. Olha lá, ó. Essa música é muito boa. Give me a red... Isso é muito creepy, velho. Olha isso. Cara, eu adorei os sprays do Boyfriend nesse... Nesse mod, inclusive. Nossa, errei uma nota muito imbecil. Cara, legal! Até porque essa música, ela é bastante importante dentro da história do Nino Mouse, né? Então, gostei de terem começado com isso aqui já. Gostei pra caralho. Bem inteligente. E os três ali atrás, olhando desconfortavelmente pra mim, tá bem bacana. Parece que eu tô, tipo, meio que no monitor, assim, na frente do monitor, sei lá. Mas esse Sonic aqui tá, cara, fantástico, velho. 3, 2, 1... Ok, começou a outra, sem mais nem menos. Eita, porra! Calma, tá. Essa aqui é a do mod do Sonic.iz, ok? Adequado, porém a gente já conhece. Mas de qualquer maneira, vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá, isso tá diferent... O que aconteceu ali na tela, irmão? Ah, então o bagulho vai ser... Nossa, tá muito rápido. Ah, não posso acertar essas notas, né? Ou eu tenho que acertar? Eu nunca lembro. Não, não posso acertar. Ah, não, eu tenho que acertar. Caralho, o timing disso foi muito bom. O timing disso foi muito bom. Me deu um puta susto. Cara, a música tá muito rápida, irmão. Não tem como salvar aqui, não, velho? Não tem como botar no modo easy. Tá, então eu não posso errar nada, basicamente. Não sei por que essas músicas são diferentes. Eu não entendi o que é essas músicas, né? Essa nota, né? Que nota é essa, tá ligado? Vamos lá, gente. Ah, entendi. Ele foi na nossa cara pra dar jumpscare, filha da puta. Vamos lá. Ah! Filha da puta de novo! Ah, essas notas eu não posso acertar. Ah, fodeu, mano. Não, aí você tá me fudendo, velho. Aí é muito treta, irmão. Aí é muita coisa. Tem nota que eu tenho que acertar e tem nota que eu não posso acertar. Foda-se. Vai se fuder, jogo. Vamos lá, tentar mais uma. Caralho, eu tô muito fugido. Olha ele com os braços todos mole, mano. Eu não entendo o que ele fala nessa hora ou ela, né? Como você preferir falar, tá ligado? Na verdade, é aquela amiga morta que tá presa dentro do Sonic. Cara, não vou tankar. Isso tá muito rápido pra mim. Não dá. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Eu vou ter que voltar e refazer no normal, no is. Pau no cu dessa música! Bom, gente, vamos lá, então. Eu tive que voltar no menu principal e eu tive que colocar no practice mode pra ver se eu consigo pelo menos estancar essas duas músicas. Porque eu nem sei qual que vai ser a próxima, tá ligado? Mas vamos ver se agora vai rolar pelo menos uma avaliação um pouco melhor dessa última música que a gente põe, tá ligado? Desgraça! Já morri. Já ia morrer. É, já ia morrer. Mano, olha a posição dessas merdas, dessas notas, velho. Nossa, velho, é muita suruba. Olha essa porra! Nossa, a melhor coisa que eu fiz foi ter colocado no practice mode. Desculpa, velho. Esse bagulho mal posicionado. Rápido, rápido pra cara. Nossa, a parte é muito boa. No module original do Sonic.ez, nessa hora ele fica pixelizado. Esse personagem é muito pabra, velho. Pelo menos não é a Triple Trouble, né? Que é 15 minutos de música quase. Nossa, olha o ícone do Boyfriend, todo fudido, sem olho, mano. E o Neon Mouse ali embaixo tá bizarro. Toda vez que eu acerto é como se eu estivesse dando uma porrada no cartucho. Olha isso, mano. Tinha nota no meio das notas de armadilha, tá ligado? Pra eu acertar. Pô, isso que importa é a gente ouvir as músicas e ver o que tá acontecendo nesse mod bizarro. Inclusive, eu acabei de reparar uma outra coisa bizarra. Eu tô vendo o palco do Friday Night Funk ali atrás. Ai, caralho. Tudo cagado, velho. Eu só tô vendo as cortinas ali, as luzes, mano. Agora que eu me parei. Acho que o cara deve ter esquecido de tirar, tá ligado? Ai, fudido. Desculpa, eu não vou zoar mais. Deve ser um crossover, confia, confia. Mano, eu tô odiando aqueles três olhando pra mim, velho. Tá me deixando desconfortável e com medo. Olha isso. Pada puta, gente, me dá um zap. Caralho, isso é muito treta. Isso é beiro impossível. Tá ligado? Pera, com essa demônio. Que isso? Que isso, demônio? Ai, para, para. Não, um jump scare no meio da música não dá, velho. Como é que eu vou tocar decentemente aqui uma, velho? Ai, para. Nossa, tem um... Ai, caralho. Para, tá, tá. Agora eu peguei o time da onde vem o bagulho. Calma. Nossa, tá uma bagunça de nota. Eu não tô entendendo nada. Puta. Eu conheço essa música. Essa música é de outro mod. Mas eu não tô me lembrando agora qual. Vocês podem me falar aí embaixo nos comentários. Mas eu sei que isso é de outro mod. Não, pera. Sem separar numa coisa, eu reparei que no fundo tem uma música tocando. Essa música é de alguma fangame de Sonic de terror. Mas eu não tô lembrado como. Mas eu reconheci. Presta atenção no fundo. Sem prestar atenção nas notas. As notas não tem nada a ver com a música de fundo, tá ligado? Presta atenção. Olha lá. Se eu não acertar as notas, dá pra ver melhor, né? Eu acho que é do jogo do Sonic.ez mesmo. Só que eu não tô lembrado qual é agora. Para! Desgraça! Caralho. Agora vai ficar toda hora nesse teleporte, velho. Gostei dessa ideia dele mudar o fundo e tal. Eu lembro dessa música, velho. Tipo assim, os vocais deles... É de algum outro mod. Mas a música de fundo é de algum jogo do Sonic de terror. Tenho certeza. Olha lá, ó. Nossa, essa última música ficou horrível aqui, velho. Ficou horrível. Não me pegou, otário. Mentira, ele me pegou várias vezes antes. Então não tenho nem que falar nada, tá ligado? E eu acho que... Acabou? Eu acho que acabou. Pelo que eu tinha visto no freeplay, não tem mais música. Não liberou nada. Ok, sensacional. Melhor nota, zero. Que eu fui no practice mode, tá ligado? O que é esses mods aqui, inclusive? O que é isso que tem aqui? Sem mods instalados, tá? Isso aqui, no caso, é a Psych Engine, né? Quando você bota os mods na pasta. Ok. Muita coisa para falar desse mod. Falei que tudo é bom. Mas enfim. Bom, senhoras e senhores, esse foi então o mod Needle Mouse VHS aí dentro de Friday Night Funkin', tá? Definitivamente, tem coisas boas e tem coisas muito ruins. Eu acho que o que eu posso destacar logo de cara aqui, que vocês provavelmente já devem saber, é a última música, tá ligado? O cara simplesmente pegou os charts de uma música, aí pegou a música de uma fangame de Sonic e colocou de fundo um ficou com nada a ver com a bosta. Cheio de jumpscare a cada um segundo. Me assustou nas primeiras, mas depois ficou meio chato. Mas a ideia, por si só, se fosse menos utilizado, no caso dos jumpscares, teria sido muito melhor. Só que as outras duas músicas eu gostei pra caramba, tirando o fato que a segunda é impossível. Honestamente, eu acho que a música que eu mais gostei foi a primeira. E não foi nem pelo motivo dela ter sido a mais fácil de todas. Mas sim porque é uma música que veio diretamente aí da Creepypasta. Se é que eu posso chamar isso? Acho que sim, né? Creepypasta, RG, enfim. Da história do Needle Mouse VHS original. E definitivamente essa música deu um clima bem macabro, bem sombrio, combinando aí, obviamente, diretamente com a história original do bagulho. No final das contas, esse é um mod ok, tá ligado? Eu entendo porque que ele foi deletado. Provavelmente pelo fato dele ter utilizado outras músicas sem autorização. Aí os caras deletam. O que importa é que a gente jogou aqui e eu acredito que tenha valido a pena jogar, tá? Não é um mod espetacular, é um mod ok, tá ligado? Não é bom, nem ruim. É só ok, bacana, legal. Gostei das homenagens, dos easter eggs, enfim, bacana. Especialmente da cutscene inicial. Isso foi da hora. Mas e vocês, meus queridos e minhas queridas? O que vocês acharam desse mod? Vocês gostaram? Vocês acharam uma bosta? Vocês acharam mais ou menos também? Comentem embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra me falar. E não se esqueçam também de deixarem um like nesse vídeo aí. Especialmente pelo fato de eu estar utilizando uma camisa baby look tamanho B, eu acho. Sei lá, enfim. O que que se dane, tá ligado? Aproveita pra se inscrever nesse canal pra vocês não perderem nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? E ah, não se esquece de dar uma olhada na minha nova coleção aí na loja de roupas do Gabs, tá? Tá aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Vai dar uma conferida que você não vai se arrepender. E com isso eu vou me despedindo por aqui, senhoras e senhores. Eu preciso queimar o CD que eu recebi no correio aqui do Sonic.ez antes que ele instale alguns vírus bizarros aqui no meu PC e eu não consigo desinstalar, como já tem o caso de uns 4, 5 vírus aqui que eu não consigo tirar. A gente se vê na próxima, galera. Então um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais. É nóis e tchau. Boa.